olá meus parceiros e minhas parceiras muito bom dia aí a todos ontem o dia também foi bom gostei uma coisa que está prevalecendo aí são as milhares de datas de nascimento hoje eu consigo julgar a sua data de nascimento porque principalmente na federal ontem veio um festival aí de data de nascimento é isso meu grande amigo marcozinho aí sonhou comigo pediu a minha data de nascimento 1960 às 11 horas 0 916 todo dia invertido e na coruja e veio o 939 o coelho então hoje em 1918 em festa eu aconselho hoje você a julgar a sua data de nascimento antes de começar aos palpites aí um abraço aí para todos os parceiros e parceiras dos outros canais estão sempre dando palpite pra galera abraço para o jefferson pires ea toda galera do bar do ligeirinho jovão de martins do rio de janeiro meu amigo leandro lima show de bola aí com seu grupo muita centena ganhando foi francimar dantas josé nascimento ea galera do amapá pode ficar ligado no canal principalmente nos comentários lá cê vê lá o leandro lima o cara também é fera aí no palpite um abraço é para leonice michael e o jefferson pires que encheu o palo aí no camelo e borboleta da nota né muito bom isso aí então vamos aí a análise dos jogos de ontem é isso e na loteria local olha só como é que as inversão funciona aqui deu 320 na cabeça quando foi na federal deu 302 você vê que o jogo de bicho é assim o jogo contente sair principalmente nas inversão tem que ficar ligado nas inversões eu vacilei aqui ó eu a 771 aqui ó no terceiro quarto prêmio aqui na loteria local quando foi às 14 horas deu a 117 então essas viradas de pedra vou ensinar vocês aí a fazer essas viradas de pedra e funciona funciona mesmo então hoje é dia 9 hoje é o dia da cobra também o dia do urso e o dia do burro como é dia da cobra ela não vem de jeito nenhum a não ser que venha hoje mas dia da cobra impressionante bichinho é traidor não vem então vamos lá terceiro prêmio 918 da 891 do urso o sexto prêmio 926 da 692 do urso na matineira 916 da 691 do urso no segundo prêmio 931 da 391 do urso quer dizer que o urso que ela está prevalecendo mais do que a cobra que ela quer dizer o urso está prevalecendo mais do que a cobra então e de domingo o urso o peru e o carneiro do urso e o peru e o carneiro são forte é nas 14 horas de estar querendo 211 aqui dá a 112 do burro na federal 918 891 do urso 953 lá no quinto prêmio da 935 da cobra e na coruja a 630 da 036 da cobra E por falar nisso no vídeo anterior, eu achava que ia vir o avestruz e o tigre, veio o avestruz na cabeça no federal. Ah, avestruz e tigre, brincadeira no federal, nunca me gostasse. E eu julguei 1.203, deu 1.302, e julguei 1.352, deu 1.302. Quer dizer, a trave tá mais do que envergada, não é isso? Brincadeira como é que a gente bate na trave. Bom, então vamos aí aos palpites do dia 9, né? As dezenas dominantes são 0.9, 90, 99 e o 0.0. Os bichos do dia, cobra, burro, urso e a vaca. Dupla do dia, cobra e urso. Terno do dia, cobra, urso e o burro. Algumas milhares boas aí, vai jogar invertido amanhã. Aliás, amanhã não hoje, né? Algumas milhares, algumas centenas boas pra hoje. Mas você não pode deixar de julgar só centenas de nascimento. Importante hoje, hein? A gente costuma no jogo de bicho dar essas ondas aí de vir só centenas de datas de nascimento. Umas milhares boas aí pra hoje. Alguns ternos de grupo bons aí pra hoje. Alguns lucas de dezena bons aí pra hoje, ó. Umas duplas boas pra hoje. Alguns ternos bons pra hoje aí, ó. Alguns grupos bons aí pra hoje, ó. Então tá aí os palpites pra hoje. dia 9 de abril de 2017. Fortíssimo abraço aí a todos aí. Um ótimo domingão aí. Que seja tarde hoje. Valeu moçada, boa sorte!